Fala galera, mais vídeo do canal e hoje eu tô aqui né, pra assinar como baixar coisa no coisa. Vocês vão baixar esse aplicativo pra conseguir ter o tricado modificado. Vocês vão clicar. Esse é o terceiro vídeo que eu gravo, porque o resto, tudo dois, não deu certo. Concordar e continuar. Sim, vocês vão concordar e continuar. Ative o emoji e selecione o emoji. Tá? Vocês vão clicar lá. Tecrado, tá. Idioma, letra. Entrenta. Ah, vocês vão clicar esse. Pronto! E... E... Aqui, ó. Vocês vão clicar aqui. Vamos, gente. Tem que ativar esse. Ativa o tricado. Toque aqui para ativar. Pronto! 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 Deu certo ou não? Eu não sei. Pronto! Agora vamos. Eu já sei, aham. Já sei. Eu tive que apagar e abaixar esse aplicativo. Tá Eita Tá, carregou Olhar Vocês podem fazer o teu próprio coisa Tema Ó, mas eu não quero fazer Confio Vou nesse aqui, vocês vão Botão do meio Olha, vou nesse daqui Ó Antes de gravar esse vídeo Na terceira vez eu otimizei Selecione uma imagem Que que é isso, álbum? Álbum da Copa Você vai me ensinar Esse daqui Olha Pronto Ó, carregando Imagem Pronto Esse daqui mesmo Olha, essa coisa do meu canal Pronto Daí vai dar certo Olha Pronto 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 E agora você pode escolher a cor do texto Vou escolher a laranja Tricado simples Simples Imagina se escolher Ai, vai ficar invisível Que cor será que eu coloco? Vou colocar amarelo Qual Esse Cor da borda Esse eu acho que vai ser amarelo Não, amarelo fica muito Hum Que cor aqui será que eu posso colocar? Eu acho que é preto Cor da fundo Cor da fundo Gostei dessa aqui, ó Não Gostei desse Pronto Agora é esse Ah, esse daqui Gostei desse E agora é delícia Como que vai ser o delícia? Não Não quero Hum Deixa eu pensar Cor do De Reflux Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixar amarelo Não Vermelho Pode ser vermelho Pronto 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 Não Não Eu acho que vai ser esse Do dia das bruxas Oi Que legal Gostei desse Gostei desse Olha Não Não Esse é perfeito Esse daqui é bom Olha isso Esse aqui mesmo Pronto Não Pronto Aqui Eita Olha Que legal Que tá ficando Aplicado Eita Não Eu coisei Tudo Esse Esse Será que eu coloco Nossa Meu celular Tá queimando Não Não Esse Esse Bronto O Cuidão Tá queimando Isso Um Cidão Aplicado Além De autor Como assim? Entendi. É. É. Esse aqui. Tanto. Só um. Ué. O desse. Ah, não, não. Esse não. Ah, que ótimo. Ah, não. Esse. Que coisa legal. Não. Ah, vai ser esse. Não tem como. Pronto. Olha como que ficou o meu. Agora vamos testar? Só um momento. Pronto. Digite para experimentar o novo tricato. Olha que legal. Um mais um. Igual. 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 Onze. Um mais um é igual a onze. Pronto. Um. 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 O. Ah, deu certo. Eu não quero! Pronto! Então foi! Não, espera, vamos testar! Olha que legal que ficou! O que será que eu vou pesquisar? Sabe o que eu vou pesquisar? O que? Ah! Tá com defeito! Acho que é o meu celular que está com defeito! Gamer! Pronto! Fepe Gamer! Que legal! Fepe Gamer Youtuber! Eu joguei uma cópia de drogas, mas quando eu saí No jogo eu estava repetindo 18 euros A coisa Play com baixamos Que isso? Fepe Gamer Youtuber! Olha que legal meus vídeos! Que legal! Então foi! Espero que você tenha gostado! Espero que tenha gostado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!